Em sessão com apenas uma sustentação oral, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 42 processos na tarde de quarta-feira, 23 de junho. O advogado Paulo César Pinheiro fez a única sustentação oral. Foram julgados processos das pautas número 89 e número 92. Participaram da sessão remota o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.